Aqui a gente fez uma mistura de um design contemporâneo e uma sofisticação bastante grande, procurando usar soluções simples sem perder o lado sofisticado e sem esquecer que eu quero que esse morador do Le Monde se sinta representado nas áreas comuns. Nós fizemos o projeto de paisagismo do Le Monde Parque e foi muito bacana porque teve uma interação muito grande entre os profissionais. E nosso trabalho foi fazer a integração da paisagem existente, que é muito bonita, e é muito estimulante você trabalhar de uma forma criativa e assim antenada. Esse trabalho para nós, a gente começou há mais de cinco anos. Tem um layout bem adaptado, bem para uma família, bem para um casal, bem para uma pessoa sozinha. Esse produto, ele é com certeza um dos melhores do mercado. O Le Monde é realmente um conceito totalmente diferente. Empreendimento que poderia ser implantado em qualquer grande metrópole hoje, tanto do Brasil como do exterior. Os nossos engenheiros, a maioria deles foram formados aqui dentro. Chegaram aqui estagiários. Então qualidade para nós é um negócio muito importante. A gente vive dia a dia. A maior obra da minha vida é essa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto